Plano de Negócio Viver Company A Viver Company é uma empresa de nutrição e cosmética. Atua no mercado no modelo de venda direta com plano de recompensas. A missão da empresa é oferecer oportunidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Produtos Com o objetivo de proporcionar bem-estar, nossos produtos seguem os mais altos padrões de qualidade e são devidamente regularizados pela Anvisa, com total controle de rastreabilidade de matérias-primas, qualificação de fornecedores, laboratórios com alta tecnologia e profissionais especializados, atendendo às boas práticas de fabricação. Queremos ajudar você a realizar seus sonhos! Com a oportunidade oferecida pela Viver Company, você ganha mais dinheiro para poder conquistar tudo o que deseja. A casa dos sonhos! Aquele carro que sempre sonhou! Viagens maravilhosas e inesquecíveis! Pagar as dívidas e andar de cabeça erguida! Além de ajudar a sua família e instituições beneficentes! E tudo isso trabalhando por conta própria! O sistema de vendas diretas consiste na comercialização de bens de consumo e serviço, baseado no contato pessoal entre vendedores e compradores, fora de um estabelecimento comercial fixo, onde não há intermediários. Veja como funcionam as vendas diretas Viver Company. Nesse modelo de negócio, você é o contato direto entre a empresa e o cliente final, lucrando com a venda para o consumidor. Com o plano de recompensas criado pela Viver Company, a empresa premia você para divulgar, recrutar e treinar novos empreendedores, fazendo parte de sua equipe de negócio, conforme o Estatuto e Manual de Procedimentos Viver Company. A Viver Company promove valores fundamentais, dá às pessoas a oportunidade de alcançar seus objetivos de vida, desenvolve novos empreendedores, incentiva a livre iniciativa e melhora a distribuição de renda. Como iniciar o seu negócio? Solicite informações de como dar os primeiros passos ao seu patrocinador. Para mais informações, acesse o nosso site www.vivercompany.com.br Venha você também fazer parte desta família, realizar seus sonhos e mudar de vida. Venha viver! Venha viver!